Fala galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu sou o Joka e você está no canal do Mago do Drink. Hoje a receita é de uma amiga minha, hein? E se você também tem uma receita bacana, manda a sua sugestão, manda pra gente, que a gente vai pôr aqui no nosso canal. Beleza? E hoje a receita é um cremolacha. E aí, já tomou um cremolacha? Quer dizer, sabe fazer um cremolacha? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender agora. E antes de mais nada, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, ativa o sininho pra chegar às notificações, segue a gente lá no Instagram. Bora misturar tudo isso e animar essa festa. Bom, nossos ingredientes já estão... O diretor, quem está editando isso aí? Quem está falando essas músicas? O alemão? O alemão, dá pra trocar som? Agora sim! Então, nossos ingredientes, o que a gente vai precisar? Um pacote de bolacha de chocolate com recheio de chocolate e a casquinha de chocolate. Uma lata de leite condensado, vodka e uma forma de gelo, ok? Bora misturar tudo isso, galera? Vamos para o nosso preparo. Um pacote de bolacha de chocolate. Ô, diretor! Cadê o alemão? Ô, alemão! Aqui é lugar... Agora sim, né? Brincadeira, viu? Alemão é um fanfarrão, diretor. Uma lata de leite condensado. Eu vou usar a medida da lata para a vodka, tá? Uma lata. Uma forminha de gelo. Agora é bater e correr para o abraço. Se liga na cremosidade, galera. Nossa, essa é para um batalhão, hein? Pé de pano? Cadê você, meu camarada? Vem experimentar essa delícia. Cara, você está lembrando alguém, hein? Pé de pano. Você não meia estranho. Ei, toma aí, meu brother. Pé de pano curtiu, galera. Pé de pano curtiu. E se você também curtiu, lança essa na sua festa que você vai se dar bem. E não se esqueça, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal, mande suas sugestões, ativa o sininho para chegar as notificações. Fica com a gente lá no Instagram e se beber, cuidado por aí, hein? Falou, galera! Cremorrosho. 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 Cremorrosho.